Vem, vem, vem Vem, vem, vem No primeiro trem da linha E partiu de manhãzinha De Santa Helena da Serra Vem, 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 vem No primeiro trem da linha E deixei tudo que tinha Em Santa Helena da Serra Deixei os doces e as matas voarem E as serenatas e o gosto doce da terra Do rabinho tatelã No cima da manhã Em Santa Helena da Serra Vem, 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 vem Vem buscar outras riquezas Trouxe a mala e a certeza De que tudo era melhor Ó meu Deus, que desencanto Vem meu povo sofrer tanto Tanta fome é o meu redor Hoje dói uma saudade pelas ruas Da cidade que lá não Doía não Mas não vou levar as penas Pra minha Santa Helena Vou deixá-las Na estação Vou embora Vou embora Vou partir na mesma hora Vou voltar pra minha terra Amanhã de manhãzinha No primeiro trem da linha De Santa Helena da Serra Obrigado, gente